O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou ter tentado interferir na investigação do FBI que apura a influência da Rússia nas últimas eleições presidenciais. Ao ser questionado por jornalistas, ele respondeu apenas com um seco não e pediu a próxima pergunta. Trump também disse que é alvo de uma caça às bruxas após a nomeação de um procurador especial para supervisionar a investigação envolvendo a Rússia. O ex-diretor do FBI, Robert Mueller, foi anunciado ontem para apurar os possíveis laços do Kremlin com a campanha de Trump. O presidente norte-americano disse que a nomeação do procurador é negativa e mostra que o país está dividido. As declarações de Trump foram logo depois do encontro com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, para discutir sobre o processo de paz.